O Instituto Federal de Santa Catarina, o IFESC, está com inscrições abertas até o dia 13 de abril para 34 cursos de qualificação profissional. São cerca de mil vagas em 14 cidades. Os cursos de qualificação profissional são ofertados na modalidade formação inicial e continuada. As inscrições são de graça e devem ser feitas no site do IFESC. Mais informações no site da instituição.